Lararayê, 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 lararayê Eu digo e ela não acredita Ela é bonita demais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita, é demais Dona da minha cabeça Ela vem como um carnaval E toda paixão recomeça Ela é bonita, é demais Não há um porto seguro Futuro também não há Mas faz tanta diferença Quando ela dança, dança Eu digo e ela não acredita Ela é bonita, é demais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita, é demais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita, é demais Dona da minha cabeça Quero tanto lhe ver chegar Quero saciar minha sede Milhões de vezes Milhões de vezes Na força dessa beleza Que eu sinto firmeza e paz Por isso nunca mais Desapareça, nunca me esqueça, não te esqueço jamais Eu digo e ela não acredita, ela é bonita demais Eu digo e ela não acredita, ela é bonita é demais Eu digo e ela não acredita, ela é bonita demais Eu digo e ela não acredita, ela é bonita é bonita